Fala família LAM, fala pessoal, passando aqui rapidinho pra trazer pra vocês a indicação de dois filmes maravilhosos que a gente acabou de assistir e hoje vai ser rapidinho mesmo, então sem enrolações, bora pra abertura e já volto aqui Meu amigo de faro, mais um filme alemão esse mês aqui pra vocês, este é um filme com drama e romance do ano de 2008 ele traz a história de uma jovem que é lésbica, que finge o tempo todo para a família e na própria empresa onde trabalha ser hétero porém tem sua vida virada de cabeça para baixo, após conhecerem um acidente na noite uma linda jovem chamada Jenny Jenny que decide ir a uma festa, curtir sem limites ao lado de sua cunhada Bianca, assim que conhece Mel fica encantada mas tem um pequeno detalhe nessa história, em momento nenhum ela suspeita que se trata de uma mulher ela e sua cunhada acreditam na aparência que vêem e que se trata apenas de um rapazinho com jeito de gay e nessa confusão, após algum tempo, ao perguntar o nome de Mel, Mel acaba omitindo e deixa a história seguir em frente se passando por Miguel uma confusão daquelas, principalmente quando Mel paga um amigo do seu trabalho para se passar por seu namorado para não levantar nenhuma suspeita sobre quem realmente é, para seu irmão e seu pai Enquanto isso, Jenny deixa claro não poder se envolver com Miguel, que é Mel no caso, por ter um namorado mas não esconde seu total interesse e o quanto estava se apaixonando por ele Será que daria certo tudo isso? Será que Mel conseguiria esconder por muito tempo de Jenny que não é um homem, sim uma mulher? E a família de Mel? Se convenceria daquele namoro de uma hora para a outra? Interpretação maravilhosa das atrizes Anjorca Stretchell, que interpreta a Mel, ou Miguel, né? E Lucy Holman, a Jenny Filme bem bacana, super válido assistir E quer uma boa notícia? Tem no Youtube E o link dele está aqui na descrição desse vídeo É só ir lá embaixo, clicar e assistir Claro, não esquecer de ativar a legenda em português, ok? Bom filme! Bom filme! Girl Trash All Night Long Filme de comédia romântica do ano de 2014 Que traz a história de duas irmãs Vivendo a noite mais insana de suas vidas Quando uma está prestes a participar de um show de talentos local Juntamente a sua banda de rock ao lado da melhor amiga E a outra pretende custe o que custar se declarar para a garota por quem é apaixonada Ambas são lésbicas Deise pode se dizer que sempre foi Embora não esteja passando por uma boa fase amorosa Kobe nitidamente sempre levou jeito para a coisa Porém, precisou ter o coração roubado para tomar coragem de pular do armário Mas o que realmente interessa é que na companhia de Tyler, Misty e Cid Elas nos garantem muita, muita diversão durante 1 hora e 26 minutos inteiros Nos fazendo rir, suspirar e rir mais Logo de cara já reconhecemos algumas atrizes incríveis Que já estrelaram alguns outros sucessos com a temática gay Mas é impossível não destacar a presença da maravilhosa Rose Hollins Que para quem não lembra, em The L Word viveu a atraente capitã da guarda nacional, Tasha Williams E aqui é Monique, uma ex-presidiária hilária e descontrolada Que pode ser considerada com certeza a cerejinha do bolo de tão espetacular em cena Temos romance, amizade, cumplicidade Ah, e antes que eu esqueça, música Música para dar, vender e emprestar Pois se trata de um musical E se você é daquelas que detesta musicais Por considerá-los bobos, entediantes, blá 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 Sério, talvez seja essa a chance de mudar esse conceito, hein Mega recomendo, assiste e me diz o que achou Música para dar, vender e empresta E é isso aí, esses foram os filmes Essas foram as indicações, espero que vocês assistam Espero que vocês curtam E se vocês não curtiram, porque os filmes são realmente bons Então já sabem, dicas, sugestões Pedidos, enfim, o e-mail tá aqui embaixo Beijão e até o próximo vídeo